Olhar atento e dedicação em cada movimento, sempre em busca da perfeição. Essa história tem todos aqueles ingredientes de um verdadeiro filme da vida real. Conheça Antônio Conceição Silva, mais conhecido como Júnior, natural do município de Presidente Médici, interior do Maranhão. A paixão pela ginástica começou aos 18 anos, quando olhou uma reportagem da seleção brasileira com destaque para Diego Hipólito e Jade Barbosa, grandes nomes da ginástica. Júnior logo se encantou pelo esporte e foi buscar nas aulas de informática mais conhecimento. Decidido a entrar no esporte quando ainda morava no interior do Maranhão, no quintal de casa, começou a improvisar os próprios aparelhos de ginástica, com criatividade e muita coragem. E a partir daí, mergulhou neste universo de saltos, equilíbrio e força. E daí eu comecei a ver vários vídeos na aula de informática, até então eu não conhecia o YouTube, aí o professor me ensinou, que eu botei lá, homem pulando mortal. E aí apareceu o Diego Hipólito e eu falei, gente, é isso que eu quero. Só que aí eu não tinha ideia do que era em si ginástica, eu não sabia o que era ginástica olímpica na época. E daí eu comecei a produzir meus próprios aparelhos, foi onde eu fui tendo a ideia de fazer a barra de bambu, eu procurei uma argola, o que eu vi foi o estribo do cavalo, rasguei as roupas ali, já fiz ataduras. Então, tipo assim, foi algo que eu comecei a... Foi como se fosse um vício, sabe? Tipo assim, foi algo que me dominou e eu queria sempre mais e mais. Pois é, essa história parece mesmo de cinema. De família humilde, Júnior teve uma fada madrinha na sua vida, Liane Bezerra. Ex-presidente da Federação Maranhense de Ginástica, quando Liane recebeu os vídeos do Júnior, teve uma grata surpresa. Se deparou com um jovem que nunca tinha tido contato pessoalmente com a Ginástica Olímpica. E mesmo assim, demonstrava talento nato para o esporte. Ele me falou que fazia as acrobacias num campo de futebol e terminava num açude. Olha só. Me falou que fez uma barra de bambu no fundo do quintal dele. E me falou que colocou dois estribos de cavalo pendurado num cajueiro. Aí eu fiquei assim, o que é isso? Que história é essa? E ele viu que eu fiquei meio desconfiada. Ele falou assim, professora, eu posso mandar vídeos para você? Eu digo, pode. Não só pode como deve. Pode mandar. Apesar de ter começado aos 18 anos, idade tida como tarde para a Ginástica Olímpica, Júnior mostrou muita flexibilidade, técnica, um verdadeiro autodidata. A dedicação e o carisma do jovem conquistaram Liane, que custeou a filha dele para São Luís. E eu falei o seguinte, Júnior, quem te ensinou a fazer isso? Olhando nos olhos dele. E ele falou, professora, ninguém. Eu disse, ninguém. Eu disse, teve... Sabe quem foi teu professor? Foi Deus. Sabe por quê? Porque você não tem noção do que seria uma queda da altura desse cajueiro. Se você caísse da altura dali, poderia ser fatal. Então, não tinha um colchão, não tinha nada. Olha a quantidade de proteção que a gente tem. E ele fazia, de curiosidade, de vontade de fazer. Então, eu falei, Deus foi o teu técnico. Deus foi o teu técnico. E eu vi no Júnior, naquela conversa pequena que a gente teve, uma vontade, assim, imensa de praticar ginástica e uma pessoa muito humilde. Em São Luís, Júnior conta com uma estrutura que nem de longe se compara com a que teve no início. Ele treina no ginásio Rubem Goulart, no bairro de Fátima. E com o apoio da Liane e do Colégio Militar, Júnior virou um gigante das competições. Olha só quantas conquistas! Em cada medalha, uma história diferente. Um exemplo de que todo empenho é sempre recompensado. Com a ginástica, Júnior conheceu o Brasil e a América Latina. Neste ano, no Uruguai, foi campeão geral no somatório dos seis aparelhos. Agora ele se prepara para mais uma competição, de 23 a 27 de agosto, no Chile. Na verdade, eu só tinha dois sonhos. Que era ver os aparelhos de perto. Não, três, na verdade. Conhecer a presidente da federação, que inclusive eu falo até para ela hoje que ela era presidente na época, que ela tinha um blazer, né? Eu falei, eu quero tirar uma foto com ela, ver os aparelhos de perto e conhecer o Diego Hipólito. E para a minha sorte, muito abençoado mesmo, eu conheci ela, fui buscar o Diego Hipólito no aeroporto e a gente ainda participei de um evento que ela disse que só iria participar e acabou que eu competi e peguei o terceiro lugar no geral. Com brilho nos olhos, carisma e humildade, Júnior segue trilhando uma história inspiradora de sucesso.